Rick, é possível ir para o digital com curso para professor levar a sala de aula com leveza? É possível você ir para o digital com qualquer coisa, com literalmente qualquer produto ou serviço. É possível você ir para o digital. Agora, é impossível você se destacar no digital sem construir autoridade. É possível você ir para o digital com qualquer produto ou serviço, seja lecionando ou vendendo. Agora, é impossível você deslanchar sem constituir autoridade. Quem estava na palestra de Babacena viu isso. Eu cheguei na palestra de Babacena, Minas Gerais, essa semana, eu e minha caixa de isopor. Eu sempre gosto de brincar com coisa que tem água, porque brincar assim, brincar na intenção de deixar algum tipo de ensinamento embutido na brincadeira para quem tem visão de águia. Então, eu sempre gosto de perceber qualquer coisa que tem água nos eventos que eu vou. Cheguei com a minha caixa de isopor, coloquei minha caixa em cima do palco e deixei uma garrafa d'água em cima da caixa. De repente, eu percebo que do lado esquerdo do palco tem um bebedouro com o senhor do lado do bebedouro e dando água para as pessoas. Enchi um copo e dava água. Eu falei, pô, meu parceiro, aí isso só vai me complicar. Eu vendo água, só tá aí distribuindo água de graça, pô. Tem umas 500 pessoas dessa parada aqui. De jeito aí, só quer pra minha firma. Não sei se o cara tava divulgando o negócio de água dele, não sei se a função dele ali era apenas coordenar o bebedouro para preservar a torneira e ele mesmo pegava água e dava pra galera. O que eu sei é que ele ia me complicar. Virei pra ele e falei, pô, vou fazer o seguinte. Só vai parar de dar essa água aí. Eu vou comprar os copos d'água que tá nesse bebedouro. Eu vou comprar todos os copos d'água que tá nesse bebedouro. A água era gratuíta. Gratuíta a água. A galera, se tiver alguém de babacena, pode confirmar o que eu tô falando aqui. A água tava lá, gratuíta. Ele não tava comprando água ninguém, não. Mas eu podia pegar a água. Falei, vou comprar na sua mão e vou vender aqui pra essa galera. A água estava lá, gratuita. Falei, quanto você quer em cada copo d'água desse bebedouro? Ele falou, cinco reais. Falei, beleza, me dá um aí. Falei, pedi o Charles, dez reais. O Charles me deu dez. Eu fui lá, comprei o primeiro copo d'água na mão dele. Cinco reais. Ele encheu o copo e me entregou. Aí eu falei, galera, ó, dez reais. Quem quer comprar? Não demorou três segundos pra alguém levantar a mão. E eu vendi o primeiro copo d'água. E depois do primeiro copo d'água, não demorou meio segundo pra outras pessoas começarem a levantar a mão. Sabe por que eu consegui vender água em um evento onde tinha água gratuita? Água sendo distribuída de graça pras pessoas? Porque eu constituí autoridade. Porque eu constituí na galera o desejo de comprar um produto ou um serviço na minha mão. Mesmo que esse produto ou esse serviço estivesse sendo ofertado gratuitamente no mesmo local onde eu tava oferecendo aquilo vendido. Ah, mas pra você é fácil. É o Rick Chester, meu colega. 40 anos. Não anule os 40 anos que eu lutei no anonimato pra construir essa facilidade. Não anule. Chamando de fácil. Não anule as quatro décadas de anonimato que incansavelmente eu lutei pra melhorar a mim mesmo pra que a autoridade fosse constituída pra que hoje eu tivesse condição de vender qualquer coisa que eu cismar de vender mesmo que aquilo esteja sendo ofertado de graça onde eu cismar de vender. Pelo simples fato da galera querer ter acesso àquele produto ou àquele serviço na minha mão. Se tiver alguém de babacena, confirma pra mim. Pra eu não ficar aqui com a informação, com o conto, né? Com algo que eu tirei de algum lugar. Eu vendo. No digital vai ser a mesma coisa, tá? Pra você despontar, pra você entrar, fazer parte do digital basta você ter um produto, um serviço, um curso, uma mentoria, uma escola pra vender, qualquer coisa. Pra você despontar ali, aí você tem que construir autoridade. Autoridade. É simples, é simples. Pegou? A Rosatura. A Rosatura. A Rosatura. A Rosatura. É simples, é simples. Tchau, tchau. O que é isso?